Como seria se você não precisasse sentir mais os efeitos da menopausa? Como seria se você não precisasse sentir mais as ondas de calor, a ansiedade, os suores, os distúrbios do sono que vem naturalmente com a menopausa? Bem, uma equipe de cientistas na Universidade da Coreia do Sul decidiu testar a aromaterapia para os efeitos da menopausa e o que eles descobriram é nada menos, nada mais do que incrível. O que eles fizeram? Eles pegaram 63 mulheres que estavam passando ou já tinham passado pela menopausa, estavam no climatério e dividiram elas em 3 grupos de aproximadamente 20 mulheres. Para um grupo eles deram óleo essencial de flor de laranjeira, também conhecido como neroli, diluído a 0,1%, uma diluição muito baixa. Para outro grupo de 20 mulheres eles deram neroli a 0,5%, 0,5%, também uma diluição muito grande, pouca concentração de óleo essencial. E para o terceiro grupo eles deram placebo, óleo vegetal de amêndoas desodorizado. E aí eles fizeram uma série de testes antes de aplicar esse tratamento e pediram para que elas inalassem essas misturas de neroli e de amêndoas doces sem cheiro durante apenas 5 minutos, 2 vezes por dia, durante 5 dias. Isso mesmo, 5 minutos, 2 vezes por dia, durante 5 dias. E depois eles retornaram com elas para o laboratório para fazer novos experimentos. E o que eles descobriram é que o óleo essencial de neroli é extremamente eficaz para diminuir os sintomas da menopausa na concentração de 0,5%. Ou seja, é uma concentração muito baixa, se gasta muito pouco de óleo essencial e isso na prática vai significar por volta de 11 gotas em 100ml de óleo vegetal de qualidade. Ou você pode pingar apenas uma gota do óleo essencial de neroli num pedaço de algodão e ficar cheirando 2 vezes por dia durante 5 minutos. Depois de 5 dias os sintomas da menopausa vão diminuir consideravelmente. E sabe o que é mais incrível disso tudo? Que além de diminuir a menopausa, o óleo essencial de neroli foi capaz de aumentar a libido e o prazer sexual dessas mulheres enquanto elas estavam fazendo relações, tendo relações sexuais. E agora me diz aqui, quem não gosta de sentir prazer? Quem não gosta de sentir prazer na cama? Quem não gosta de ter uma libido maior? Então o óleo essencial de neroli é clássico na aromaterapia, que ele é estimulante sexual, é afrodisíaco e para mulheres que têm, por exemplo, dificuldades de sentir prazer, o óleo essencial de neroli é extremamente indicado e nesse caso, nesse estudo particular, além disso ele também foi indicado para a menopausa. Ok? Então a aromaterapia é mesmo incrível. Além do neroli, outros óleos essenciais que são utilizados com sucesso para tratar a menopausa, os efeitos colaterais da menopausa são o gerânio, o anis estrelado e também a salva esclareia, principalmente a salva esclareia 3 barra 4, que é riquíssima em esclareol, que tem esse efeito estrogênio. Ok? Então, gostou da dica de hoje? Ótimo! Deixa seu comentário, deixa seu like, cadastre isso no meu canal e não se esqueça de se inscrever do dia 9 ao dia 19 de junho, vai acontecer a semana da aromaterapia, então em algum lugar desse vídeo tem o link para você se inscrever, compartilhe com as suas amigas, vai ser uma semana inteira dedicada à aromaterapia, eu vou ministrar 3 aulas fantásticas sobre a aplicação da aromaterapia, principalmente no cuidado da pele e das emoções e eu espero te ver lá. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!